o o o o a o o o a Agora vai se tá feito Cara, essa merda de boca Idiotão Não, vai ser comigo Eu voltei pra acabar com a sua cara idiota Porque a cara é tão feia que Deve estar no hospital Cara, essa merda de boca Você não sabe nem lavar louça Então fica quieto aí, seu muçulmano Cara, mão de boca Não importa o que Não quebra sua cara Meio Eu sei que tá merda de boca Cala a boca Não, não esqueça de merda nenhuma Céu, Deusinho Então, cala a boca Isso, cala a boca mesmo Cala a merda da boca Você que tá tirando Você é um idiota do caramba Não sabe nem dar um passinho Então, cala essa boca Não dá um choco Então, tem um choco na sua cara Que tá idiota Quando você morreu Você não deve mexer com o meu leão O meu cabelo é mais bonito que o seu Você nem tem cabelo Você é calvo Olha o seu boné E olha esse pano aí de bosta É um novo laíbe Então fica quieto aí Você não sabe de nada Então, cala a boca Seu idiota do caramba Você acha que é quem? Seu idiota do caramba Você perdeu Poupar em gelo Ainda Eu não pedi Poupar em gelo não Eu ganhei do poupar em gelo E você que perdeu Poupar em gelo Então, cala a boca Antes que eu te dou um foco na cara Eu sou o melhor do mundo Perceba Eu venho de todo mundo Até do Lipongame E do Lucas E do Lucão Lucas quer ser um Spark do Lack Então você vai ter que deixar o like nesse vídeo Senão é sete anos de azar Então receba O que você não deixou Então toma esse azar Espero que você tenha gostado do vídeo Você viu se gostou? Não, calma lá Eu desculpa Não